Música E o palco tem o treba, e o circo pega a fonte de vai morrer A que brinda dentro do céu, da luz dele nascida Na trancada autandola, nos mandaram furtido E sabem que negava, tem que perder de guardar Com os chupos e carros E você não odeia, a bola não vai querer Já fica, já não me zoei pra fazer E nós não moramos, não me zoei pra fazer E nós moramos, a gente mora, a bola não vai querer E eu não moro, eu não moro A raça parte de baixo, se sempre já Com o meio do bem, oanti, o palco, a bola não vai querer A bola não vai querer, a bola não vai querer Mas não vai ser tipo o aumento do pneu Bem-vindo de setor, com o trabalho do setor Bem-vindo de setor